Vamos ver quanto é que custa isso daqui pra você limpar seu vaso sanitário R$ 760 Olha quanto custa cada poltrona dessa R$ 10.066 Caramba, nunca tinha ouvido falar R$ 1.160 numa camisa de Roll Toda a decoração dessa área aqui, desse Roll Pra subir pro quarto andar, a decoração dela é toda egípcia Olha essa Ferrari R$ 123.000 Cicleta ergométrica pra exercícios Que isso, gente? É, da Lecruz, e essa? R$ 215 Estava R$ 1.262 Está R$ 283 De graça Fala, galera do Navaiber Estamos de volta com mais um vídeo Um bairro de gente rica Onde a gente está, Cíntia? Porque nós estamos aqui na Haralds E hoje você vai conhecer uma das lojas mais caras e mais luxuosas do mundo Então bora lá mostrar pra vocês Tem muita coisa A loja possui sete andares E com mais de 330 lojas de departamento em um só lugar Já tem quase 200 anos esse lugar Já pegou fogo Meu, assiste até o final Porque tem muita curiosidade sobre esse lugar Então vem Mas não esquece Já deixa o like Se inscreve no canal Porque toda semana tem dois vidiões Vem, vem, vem Porque está lotado Agora que eu estou ansiosa E eu quero gastar Vai com calma aí Gastar aqui Se vai uma praia marca A gente gasta Virando aqui a câmera Só pelos carros aqui Você já vê que É uma região de bacana É, nós estamos no bairro de Nicebridge Aqui é na Brompton Road Então se você vai vir a passeio A gente vai deixar o endereço aqui na descrição Porque é passagem obrigatória Para quem quer conhecer Londres direito E sabe o que é engraçado? A gente já tem quase 600 vídeos no canal Mas nunca mostramos esse lugar Não, é hoje Deixamos pra hoje E seguinte Essa loja É muito famosa É óbvio Mas nessa época de Natal Porque nós estamos agora em novembro Novembro e dezembro É o período em que a loja mais recebe turistas E a gente deixou pra vir hoje, né? Então vocês vão ver a loja cheia Mas a região aqui também Muito movimentada por causa disso, né? Essa época de final de ano Por causa da decoração de Natal As luzes de Natal Ficam muito mais movimentadas E é final de semana Aham Pra mostrar a realidade, né? Não adianta a gente vir aqui na segunda-feira E não ter ninguém E vamos ver Como é que é essa loucura Não lute com essa loja Ó, aqui tem aquela Coco com açúcar É amendoim Amendoim com açúcar Vamos dar uma volta aqui antes de entrar Vamos um pouco Vamos ao redor dela Só pra vocês verem Um pouco da As ventrinhas Eu acho Que durante a noite Fica muito bonito A hora que nós sairmos da loja A gente mostra pra vocês Porque como nós estamos no outono Tá escurecendo muito mais cedo Por volta das quatro da tarde Já tá escuro Então vocês vão conseguir ver A fachada da loja Escura também Que fica lindo Aqui é um dos bairros mais caros Metro quadrado mais caro Vou por aí na tela Muita gente vem aqui Só pra comprar um chocolatinho Só pra sair com a Passacolinha da Harrods Que é super famosa Nossa, olha que linda essa vitrine E olha só o trovão Simulando um trovão Ó, quer ver? Olha só que legal O efeito de luzes Parece que estrovejou Não, na verdade A Inglaterra tem esse negócio Com vitrine, né? É Que é um charme Às vezes não tem que ser Você não vê nenhum acessório Você não vê uma peça pra vender É só Vamos mostrar essa fachada Mais distante Olha que lindo Vamos entrar por aqui E tem muito tempo Vocês acreditam? Nós temos sete anos Aqui na Inglaterra Eu só vim na Harrods Uma vez Vamos lá Só pra mostrar aqui Antes de entrar Tem um café da Prada Que fica do lado Vamos lá Só pra vocês verem Porque a gente também Nunca ficou com o café lá Eu sou besta de gastar dinheiro Pra tomar um café A outra coisa muito famosa Aqui da Harrods Que nós vamos passar ali na frente São os Green Men Que são esses homens Que são as pessoas que recebem aqui Mas na verdade eles são As pessoas responsáveis por receber os clientes Na loja Quem aí já foi? Comenta aqui embaixo Valeu a pena? Não valeu a pena? Isso aí pra gente Olha que lindo Que capricho, cara Nem parece que é pra confissão de comer Às vezes a pessoa não pode comprar um produto da Prada Olha aí Pelo menos um cafezinho Você pode ir tomar Um docinho E se sentir um pouco mais rica Hoje é sábado Aberto até as nove da noite Então vamos lá Tira daqui Hoje também fica aberto até nove da noite Então aqui não é somente Nós estamos no ground floor E não é somente uma loja de departamentos Então além de roupas Você também consegue encontrar comidas Consegue encontrar itens de beleza Móveis O que mais? Não, como você imagina se encontra aqui? Antigamente, pelo menos O que eles vendiam aqui em Cíntia? Nossa, uma curiosidade bem legal Antigamente eles vendiam animais exóticos Era possível comprar leão, tigre, jacaré Tudo dentro da Harrods Além de avião Curso de aviação Então era um... Era bem diferenciado E aí a gente vai mostrar os ambientes para vocês Porque tem diversos ambientes muito diferentes aqui E alguns inclusive parece até um museu E aí outra coisa interessante sobre a Harrods Ela foi construída em 1834 Mas ela não ficava aqui na região onde ela se mudou para esse endereço Em 1849 só E aí tem 90 mil metros quadrados E aí ela é muito conhecida justamente pelos artigos de luxo Então as maiores e mais famosas lojas de luxo Estão aqui na Harrods Você pode ver, pegar os itens Ver se fica bom em você Olha aqui ó A Burberry Que é super famosa e tradicional Por causa desse xadrez Combina? Com o meu look de hoje? Mas não tem preço Qual a chance? Se você pegar uma bolsa dessas assim Ah é? Entrar na loja aí E olha só Mais uma variedade Eu quero ver se a gente consegue ver algumas com preço Ó aqui nós estamos entrando ó Literary Balenciaga Que é conhecida por aquelas roupas Velhas Tipo se a gente está usando O bom é que passa Se alguém fala Ah deve estar vestido de Balenciaga né Que linda é Essa tem bonita Que como eu sinto muito frio Eu já ficaria com a mão dentro da bolsa E o preço? Será que tem preço? Acho que não Até o cadeado Não, o cadeado é só o instante Não é que está As chaves gente Até as chaves estão com o logo da Balenciaga Ó pra esse lado tem Alexander McQueen Gucci Saint Laurent Mas eu não sei tá Mas eu tenho a impressão De que as pessoas Não vem pra cá pra comprar Não tem essa impressão? Que parece que só tem turista aqui Gente olhando É porque dependendo da riqueza da pessoa As pessoas vem Manda eles vir lá pra casa Ó só traz aqui pra mim Mas tem muito turista também né Muito porque é muito famosa Então as vezes as pessoas ficam com vergonha Ah eu nem vou lá Porque eu não sou bem vestida E etc Nada disso Pode vir Pode provar as coisas se quiser Pode colocar o sapato no pé Não tem problema nenhum Acabei de falar que eu achei que as pessoas não compravam Acabou de passar uma mulher aqui com várias sacolas Da Dior Quem não compra pode Hermes é bem conhecida né Hermes é bem conhecida O chinelinho da Hermes também tá super famoso né Aquele coagazinho ó Na frente Linda demais Parece que eu uso quando eu vou fazer hidroginástica Eu nem faço hidroginástica E aí eu não sei vocês Mas eu sou da época dos anos 2000 Que as Max bolsas eram famosas Eu não consigo andar com uma bolsinha dessa Pra colocar o que? Gloss? Eu nem uso gloss É só pra isso né Não tem preço Nada de preço Esse lugar foi vendido pra família real Você tá cá Vamos pra outro andar? Só pra falar que a gente demorou 5 minutos pra achar a escada rolante Falando de escada rolante A primeira escada rolante da Inglaterra Foi colocada aqui na Harrods E aí pra estimular as pessoas que estavam com medo de subir E dizem que aqui na ponta ficava uma pessoa oferecendo conhaque Pro pessoal olha Sobe E aí você toma uma dozinha de conhaque Tem mais de 5 mil marcas Você consegue encontrar diversas marcas 5 mil marcas Mais de 330 lojas de departamentos E aí tem marcas que eu nunca nem ouvi falar Top Camilla & Mark Vamos ver se tem preço? Tem hein Aqui tem preço Ó por exemplo Eu nunca ouvi falar Camilla & Mark Olha essa blusinha Alguém já ouviu falar? Comenta aí 350 libras Uma saia 450 Por isso que a gente não sabe Que não conhece essa marca Eu com o valor daquela saia Fazia festa na permaque Olha que blusa linda É um vestido né Achei que era só a blusa Pra ver quanto custa Ó tem um aqui Vai chuta Eu acho Umas 800 libras 1.310 Vocês pagariam gente? Ela é da Jaquemos Nossa Eu achei o que eu preciso O que você precisa? Um desse Não, é sua cara Só assim pra aguentar o frio Só assim? E aí só pra falar uma coisa pra vocês Que as pessoas falam que eu reclamo demais do frio Mas eu descobri recentemente que eu tenho síndrome de Reynolds Então por isso que eu sou muito mais sensível ao frio e eu não sabia Então eu perco a circulação nas minhas extremidades com muita facilidade Quando eu estou em temperaturas frias Por isso que eu sinto um dor e sofro bastante com o frio E olha só o teto dessa loja Todo trabalhado No gesso No gesso Ó, vamos ver quanto que é um protetor de orelhas 135 libras Na Paramarka custa R$2,50 Não, mas me fala Diego Isso tem diferença? É verdade Da Primark Nós fomos na Primark ontem Yves Salomon Vou colocar alguma coisa cara E é engraçado que a gente está passando É um mundo completamente diferente Esse do luxo, né? E aí nós estamos andando ali Ó, Burberry Eu ouvindo as pessoas falarem Nossa, eu amo I'm loving with this brand Eu nunca nem ouvi falar São lá embaixo É só o santo ali É, bolsas e tal E aí você vem aqui mais exclusivo E aí você pode Tem algumas das lojas Sabia que você pode fechar um horário Só pra você? É, eu vou sério É Então você vem E você fica à vontade Pra provar o que você quiser Eu acho que tudo Gostei Vamos ver Porque aqui era só roupa feminina, né? Vamos ver o que tem aqui, ó Segundo andar Ó, nós estamos no primeiro Então primeiro somente, ó Super Brands, Designers São essas lojas de luxo Ó, homem agora Dá pra mostrar tudo, né? Só pra galera ter um gostinho Até o gostinho, ó Se esse vídeo bater mil likes Mil likes, Diego? Isso é possível? Tá, dez mil likes Eu tenho que comprar uma Uma bota aqui, ó Ó, o que nós temos pra lá? Pra cá, Balenciaga Gucci, Prada Slovento, Ford Tem tudo, gente Balmain, vamos ver, ó Balmain, Bottega, Burberry Valentina e Zegna É até estranho Pra ver a gente gravando Pra ver a gente gravando Pra cá e vem pra cá Comprar coisas também Ó que legal Restaurante Olha só É um risoto de merchants trufado Trinta e oito libras Dá pra comer Dá pra comer E aqui recebe 15 milhões De visitas por ano 15 milhões E são mais de 5 mil funcionários Ó, tem uma barbearia Aqui, ó Um bar Tô gostando desse lugar, cara Eu vim mais vezes Nossa, eu nem lembrava Como é que era aqui dentro, gente Eu vim uma vez E logo que a gente chegou Caramba, nunca tinha ouvido falar Qual? Essa marca 1160 Numa camisa De Rol Vocês pagariam, gente? É feito com o que? Olha essa Dá até medo de pôr o dedo E manchar 1750 libras Tem gente que não ganha isso num mês Uma camisetinha básica 430 Imaginando Se tá esse preço aqui Vamos achar Essa marca aqui, ó No Brasil Vamos ver quanto custa, tá? Olha só Vamos ver Uma calça que eu achei muito Nada a ver Eu não usaria I-Project Vamos ver 480 Eu não entendo nada Não sou Não entendo nada de moda E nem tenho bom gosto Pelo visto Não, porque tem bom gosto Porque tá todo no estilo Estilo balanceado Não, pior da foto Não é onde É balanceado Balanceado Porque é isso A cerveja tá linda Casa Blanca Também não conhecia Usaria fácil Você usaria? Eu sei o que? 800 libras Vamos ver 700 libras Não, eu quase acertei 800 libras Eu falei Olha, isso daqui tá parecendo A roupa da escola Bola de samba Qual que é a rosa e azul? É mangueira Não, mangueira Verde e rosa Azul e rosa, né? Ah não, verde e rosa Nossa, sabe Né? No terceiro andar Agora nós temos Coisas de casa Mobília Tem um café Banheiro aqui E custom service Ai gente Olha essa cama Olha que feupudo Esse roupão Parece um hotel Imagina se tem uma casinha Com uma caminha de hotel dessa Vai chegar Amém Gente, olha só A capa do duvet O duvet É o hidredom E aí a capa do duvet Tá, é o king, né? Que é o grandão também 855 Parado De graça Ai, eu quero ver o preço disso daqui Olha, tá em sale 30% off Eu já vi que aqui, ó Esse negócio pra você dormir A máscara de dormir 86 libras Gente, eu achei que o roupão custava isso Estava 1262 Tá 283 De graça Eu ia sair com isso na rua Parece uma blusa Vamos ver quanto é que custa isso daqui Pra você limpar seu vaso sanitário Quanto, sim Olha que lindo, hein? Pra limpar o coco Laid in Italy Toilet brush O mini 760 Essa latinha de lixo Olha É de ouro 1190 Aqui Olha isso Olha só 319 Só um lugarzinho Pra você pôr sua escova de dente O negócio quebrado ainda, né? De casa Eu nem sabia Que a Ralph Lauren tinha Móveis Móveis Poltronas Estofados Toda essa sala de jantar, ó Ralph Lauren Então, as louças Cadeira Ah, é uma galeria Que legal Live in Color Pra quem não sabe O Diego Artista Ai, gente Nós estamos gravando esse vídeo No dia 16 de novembro E ontem o Diego Teve Participou de uma Exposição Ele teve duas telas dele Expostas Olha o Salvador Dalí Olha só o sofá Aquele sofá ali Que as meninas estão Com três lugares 17.754 Olha quanto custa Cada poltrona dessa 10.066 A mesinha de café 8.300 Eu vou sentar aqui Só pra ver se tem Vale 10 mil Vem E olha só Antes da gente subir Quero mostrar pra vocês A decoração O que tem aqui É, olha que legal Quando eu falei pra vocês Que parece um museu Na verdade São várias peças Que tem aqui Olha só Toda a decoração Dessa área Aqui desse hall Pra subir pro quarto andar A decoração dela É toda egípcia É linda Depois a gente vem No café da Harrods Vamos provar alguns docinhos Vamos lá Olha que lindo A decoração Olha isso Olha o teto Parece naquele filme Do Titanic Estou me sentindo No filme do Múmia no Egito Uma Noite no Museu Múmia no Egito Sei lá O setor de crianças Ah, falando em múmia Em Egito Essas coisas Tem uma curiosidade legal Tinha uma vez Ficou uma Uma sandália Aqui em exposição Ela custava aproximadamente 62 mil libras Cravejadas de diamantes E aí colocaram nela Uma serpente na frente Pra ninguém se aproximar Da sandália Que louco É, e esse A loja de brinquedos Da Harrods Também é muito Muito famosa Então O urso Que é o símbolo Da Harrods A gente vê se a gente Acha aqui pra mostrar Pra vocês É muito Muito famoso E aí fica aqui Na sessão No departamento De crianças De brinquedos Você só precisa de 4 mil libras E aí tem cada sessão Por exemplo Outdoor games Pop-up Construction Então cada setor Tem o estilo de brinquedo Que você vai encontrar Vou mostrar Então agora eu coloquei um pouco E aí E aí Vamos voltar A gente vai usar Magic Não é tão legal Ah, isso é o Brasil Magic É um pó que ele põe na mão E aí ele coloca Você mistura um pouco de água E olha só Ela se transforma Olha lá E aí Isso se tornou A maravilhosa Magic Magic Uau Então se você adicionar A água 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 É muito legal Quanto custa? R$24,90 Então você compra Um e ganha Outro pela metade Do preço Chegamos aqui No quinto andar Aqui a gente vai encontrar Tecnologia Salão de beleza E restaurante Primeira lojinha De perfume da Dior Nossa, o cheiro Nossa, o cheiro São caixas de som Caixa de som R$26,90 Tá barato Olha só Essa daqui Que segura os seus livros Você apoia o apoiador de livros São caixinhas de som R$799 por speaker Uau Gente Que legal Quem lembra? R$45,000? R$45,000 Olha aqui Uma vitrola Toca discos agora Ah, quanto? R$45,000 Nada mais Nada menos Gente, não parcela não, tá? Não vem achar que é casa do Bahia aqui não Olha isso daqui Essa Ferrari Que perfeito Lindo, né? R$123,000 Réplica, tá? R$75,000 Réplica E a entrega não vai inclusa Dá aproximadamente R$850,000 Só pra vocês terem ideia E aí, que tal você ter sua própria poltrona reclinável em casa De cinema Tem preço? R$4,603 É, normal A reclinável com o motor R$3,493 Ah, achei barato Eu achei lindo Esse de lá Olha esse Lindo também Olha, eu gostei daquele simulador ali Pro Driver Racing Quanto? R$58,000 Ai, eles entregam esse Ah, lógico Gente Don Kong R$8,881 Ali no Pro Driver, né? Ele tá mais educado Ao invés de escrever Don't touch Please, admire your eyes Diego, olha essa bicicleta A bicicleta ergométrica para exercícios Que isso, gente? Olha isso Eu nunca vi nada parecido R$12,000 Que a roda é de vidro Não, olha que linda essa mesa de pimbolim R$25,000 Não Please, admire your eyes Ah, tá Don't touch Purificador e umidificador Esse daqui é um purificador quente e frio Também é bem conhecido Secador de cabelo super famoso R$399,00 Cara, aqui literalmente tem de tudo Parece uma cidade Você não precisa sair da Haralds para comprar nada Olha, tem até copinho de Stanley Olha aí, cadê? Aqui, olha Olha aí, para os fãs de copo de Stanley Quanto manda essa daí para ir treinar? 44,95 Vamos ver um desse aqui 40 libras Não se encontra de tudo Tem até um de 38 Espremedor de laranja Uma kettle Ali é um triturador Moedor Cinthia Cinthia 599 Não, é feio? Ele está indo na Haralds para não comprar nada E aí foi engraçado Porque eu estava falando com o meu esposo E aí a gente só estava olhando E ele estava super entendiado E ele estava em espanhol E falava inglês Aí quando eu ouvi vocês falarem português Eu falei, ó, eles estão falando em português No mesmo jeito que eu estou falando Exatamente A gente só vem para olhar Esses não são acessíveis É verdade Dá para tomar um cafezinho Olha aí Eu sei quanto usa esse café Bem isso mesmo Acho que o prédio dele de lá embaixo está bem mais acessível Está valendo mais a pena Exatamente Mais gostoso Dá para sonhar Dá para sonhar E aí, gente, igualmente Obrigada, igualmente Olha isso, gente 600 libras Eu tenho uma lá que eu paguei 20 libras Esquenta do mesmo jeito Não, e olha só essa cafeteirinha italiana Ela é assinada pela Dolce & Gabbana Quanto? Olha aqui, ó 75 libras Ah, dá para ter, hein? Quer levar? Para quê? Eu já tenho uma que veio direto da Itália A grande da Mari Obrigada, Mari Manelas Aquela marca bem conhecida, né? Le Cruze Quanto custa aqui, ó? É da Le Cruze, essa? 215 215 libras Até que é carinho Dá para comprar um moedor de pimenta? De sal? Quanto? Vamos ver 41 libras Só para você dar um A pimentinha, um salzinho Olha só essa caneca da Le Cruze 23 libras Assinada pelo Drogba Olha só 1995 E essa daqui, ó Assinada pelo Messi E pelo Cristiano Ronaldo 5.995 Olha que assinatura Olha essa do Neymar 2.995 libras Você pagaria? E olha só Para você que gosta de vinho Gente, olha o tamanho desse vinho Não é sangue de boi, tá? É do mesmo tamanho Mas é um Bion de Sante 2013 Da safra 7.525 Tá barato demais Olha isso daqui, Diego Pô, isso aí dá para a nossa família No final de ano, não dá não? Dá? Quantos litros? 18 litros Caramba, parece que eu achei que fosse maior Lindo, ó 8.500 libras Ó, a gente chegou agora no setor Que aqui é a lojinha de presentes da Harrods Aqui eu acho que é o lugar que dá para qualquer pessoa comprar Então tem, ó Uma sacolinha da Harrods 45 libras Ah, mas aí é, né? Para você presentear as pessoas Olha só, ó Canequinha 15 É acessível, vai Isso daqui é o que? Essa caneca que linda Só um caderninho 25 libras da caneca 20 libras um caderno Uma agenda 18 Então quer dizer, é acessível Tem muita coisa aqui, gente Olha isso Mursinhos E aí, esse ursinho da Harrods é muito famoso Qual a curiosidade? Fala aí Por causa do ursinho Foi através do ursinho da Harrods Que veio a inspiração para o ursinho Puff Hum, olha aí, ó Vamos anotando aí, gente Porque acho que o criador do Se eu não me engano, tá? O criador do ursinho Puff Deu um ursinho da Harrods de presente para o filho dele Que chamava Christian Hum Que é o Christian do desenho do ursinho Puff A vibe também é cultura aí, ó Legal, né? E olha só o tanto de gente A galera aproveita esse andar aqui, ó Para comprar mesmo Aí naquela Daquele outro lado Tudo de decoração de Natal Para colocar na árvore de Natal Tem árvore de Natal também Tudo com um loguinho da Harrods E olha aqui, olha Essa bolinha Que é a fachada da Harrods Da Harrods Tem o logo da Harrods E custa 30 libras Mais caro que a minha árvore de Natal Ai, mas olha que gracinha Quanto? 15 Tá de graça Pudding com figo, geleia Nossa, é um molho de chocolate com menta, amor Deus me livre E olha a invenção que o ser humano já podia ter feito Foi misturar E aí tem vários chocolates aqui também que dá para comprar Enfim, tem bastante coisa É que está muito, muito cheio Muito cheio E como a gente disse Aqui, do lado de fora, fica lindo agora Olha isso A noite A noite, nós estamos indo ali para frente Mostrar para vocês a fachada Mas está super movimentado aqui Muita gente nos cafés, nos restaurantes Deixa eu virar para mostrar a árvore Porque olha só Tem toda a decoração aqui de Natal Muito cheia a região, né amor? E ainda são 5 e meia da tarde Olha isso É enorme Isso porque a gente não conseguiu andar em tudo E meu, isso aqui vai até 10, 11, meia-noite Que o pessoal está aqui ainda E aqui fica aberto até as 9 Mais os restaurantes Mostrar para vocês a fachada Como fica linda É super icônica, né? As pessoas vêm muito para tirar foto Daqui Durante a noite também Fica lindo 5 e meia da tarde Todo mundo aproveita esse local aqui Para fazer aquela foto clássica E aí? Valeu o rolê? Nossa, é demais E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse videão Foi só 30% do que a gente mostrou no canal É o que tem nessa loja aqui Então se você quer saber mais Deixa aí nos comentários E se você quiser conhecer outros pontos Aqui da cidade que a gente ainda não mostrou no canal É só deixar aqui nos comentários Sua sugestão para a gente E até o próximo Navaibe Valeu Valeu